Amiga Curtido como eu E disse que não era brincadeira Me lembro daquelas palavras Que tu repetias pra mim És lindo, és fofo Meu bem, te curto bem Agora vens dizer foi brincadeira Não tem perdão, esse é o caso Você quase parou meu coração Confesso que viver eu não consigo mais Pois eu me sinto um peixe na geladeira Não dá pra compreender, não dá pra entender Você me namorou, que brincadeira Não dá pra compreender, não dá pra entender Você me namorou de brincadeira Eu não sei brincar de namorar Nem namorar de brincadeira Eu não sei brincar de namorar Nem namorar de brincadeira É isso aí Com o sentimento dos outros não se deve brincar Me lembro daquelas palavras Me lembro daquelas palavras Que tu repetias pra mim És lindo, fofo Meu bem, te curto bem Agora vens dizer foi brincadeira Não tem perdão, que brincadeira Não tem perdão, esse é o caso Você quase parou meu coração Juro que viver eu não consigo mais Pois eu me sinto um peixe na geladeira Não dá pra compreender, não dá pra entender Você me namorou de brincadeira Não dá pra compreender, não dá pra entender Você me namorou de brincadeira Eu não sei brincar de namorar Nem namorar Nem namorar de brincadeira Não dá pra compreender, não dá pra entender Você me namorou de brincadeira Não dá pra compreender, não dá pra entender Você me namorou de brincadeira Não dá pra compreender, não dá pra entender Você me namorou de brincadeira Não sei brincar de namorar Nem namorar de brincadeira Já sofri demais Não vou chorar jamais Pois vejo que agora Vou tentar outra vida Já sofri demais Não vou chorar jamais Pois chegou a hora Vou tentar outra vida Já sofri demais Não vou chorar jamais Pois acho que agora Já sofri demais Já sofri demais Não vou chorar jamais Pois vejo que agora Não vou chorar jamais Não vou chorarvelmente